É, o negócio dos tiões aí tá meio bravo pra gravar. Gravei a primeira vez, foi uma falação danada aqui. Saiu nada, pelo menos de som, saiu imagem. Uma micada aqui desgraçada. Bom, vambora. Então eu tô falando do tião, vou voltar a falar de... do... da bruxa. Meu amigo tião. Ainda vai cair daquele bigode. É o grande tião, o cara que dedicado a fazer. Quando ele pega pra fazer um balão, ele é dedicado. Ele, junto, quando era junto com a Sheila... Pô, era show. Aquele peão do festival, 27 metros. Peão sensacional. Molde maravilhoso. Os moldes do tião... Viraram coqueluche, na época. Era muito certinho. Ele dizia que era com um computador de não sei quantos dígitos. Aqui ele não tinha perda, não. Qualquer aresta, o computador marcava. Tão... Tão... Grande tião. Bom, bons tempos de tribobó. E eu tive o privilégio de desfrutar... De bons momentos lá. Com a macarronada da Sheila. Muito, porque também ela... Ela é chegada ao balão, não. E... Ela vai entrar na relação aí... Que eu vou fazer um vídeo especial das mulheres. E... Agora também a gente tem que falar... Do cunhado do tião. Que era o tião. O outro tião. Gente boa lá. A turma dele, qual era a turma? Era uma turma pequena. Mas ele fez um festivalzinho lá. E eu lembro que eu tava no balão do... Da Ouro Preto. Do Cizinho. E eu vi que ia demorar muito. Toquei pra Niterói. Ainda fui lá no festival deles. Soltei um balãozinho lá. Sem aro. Enfiei a aranha na... No balão. Soltei. Aí todo mundo ficou olhando. Eu quero ver pegar esse balão aí. Aí desmontar tudo na mão. E fui lá brincar. Quer dizer... Prestigiei de alguma maneira. O festivalzinho dele. Simples, né? Ainda fiquei um pouco lá. Batei no papo. Voltei ainda em tempo de ver o balão da Ouro Preto. E tem um outro Tião aí. Que esse... A gente também não pode deixar de falar nele. É o Tião Poeta. Tião de Vila Isabel que vive no Meia. Grande poeta, rapaz. O que tem de poema dele aí. E a galera se amarra na poesia dele. E ele é bom mesmo. Pô, ele tem o maior prazer no balão. Ele olha pro balão e vê alguma coisa... Que nós gostamos, amamos, mas não vemos como ele. Parece que ele vê uma feminilidade no balão. Entendeu? E ele abraça o balão, né? Com as palavras dele. Ele constrói o balão romântico. Com as palavras dele. Ele é sensacional. Agora eu também tô querendo rapidamente calma. O poetizo. Tá foda. Isso é pra ele. Aê, gente. Esses são os tiões da vida aí.